Fala galera, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Berro do Boi E hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui Interessantíssimo quando eu falo pra vocês que qualidade às vezes É melhor você investir um pouco mais em qualidade do que comprar uma mercadoria muito barata Eu vou te mostrar dois bezerros da mesma era Comprei no mesmo lugar e olha a diferença, tá? Fica até o final do vídeo e você vai ver a importância de saber comprar um bezerro bom Então pessoal, nós estamos aqui salgando o coxa, colocando proteína de baixo consumo aqui E olha esses dois bezerros, um, dois, esse pintado e esse bezerro preto aqui Esses bezerros eu comprei eles, fiz um macatilho aqui com um rapaz que tira leite aqui, vizinho próximo aqui de casa E eu paguei o mesmo valor em um e em outro, porém os dois é de leiteira Porém aquele bezerro ali, você percebe que ele não desenvolve Então por isso que eu falo pra vocês, às vezes é melhor você pagar um pouquinho a mais num bezerro desse Da mesma era, mesma idade, olha o tamanho que tá esse bezerro Na época eu paguei R$ 1.800,00, até uns três meses E olha esse bezerro aqui, tanto que desenvolveu Só porque ele tem um sanguezinho nelório Aquele lá é nelorado também, porém é mais puxado pra um gadão leiteiro Mesmo bezerro pessoal, quero que vocês analisem isso Mesmo bezerro, olha o tamanho desse bezerro pintado aqui E olha o tamanho daquele gabiruzinho ali Mesmo bezerro, paguei o mesmo valor Come o mesmo tanto Porém, esse aqui não desenvolve tanto Olha como é que tá esse bezerro aqui Por isso que eu falo pessoal, às vezes o barato sai caro Eu comprei porque não tinha como apartar Eu comprei um lote meio grande Então é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Às vezes compensa você pagar R$ 100,00 a mais num bezerro desse Do que ser comprado por R$ 100,00 a menos Um bezerro desse aqui, ó Mesma era, tá pagando a mesma quantidade que eu pago De aluguel por cabeça desse aqui Eu pago nesse aqui, ó A mesma quantidade Come o mesmo tanto Porém, o nelore desenvolve muito melhor Né, se for colocar na balança O peso desse bezerro aqui é muito mais pesado Do que aquele cidadãozinho ali, ó Que tá comendo É o primeiro a chegar no coxo Aí, ó Então essa é a importância de saber comprar Às vezes Ah não, o bezerro de leiteiro é mais barato É mais barato, realmente Porém, não desenvolve como o mesmo tanto Gasta o mesmo tempo Se brincar até mais pra ficar pronto E o retorno financeiro é menor Douglas, então quanto que compensa comprar um bezerro gabiru? Quando tá muito barato Diferença de 800 reais, por exemplo Mesmo assim Você tem que ter em mente o seguinte Que você não vai conseguir abater um bezerro gabiru Com o mesmo peso que um bezerro De um boi nelore Um boi cruzamento industrial, tá? Ele não desenvolve tanto Por quê? Foi judiado muito na época que tava mamando, né? Não mamava direito Porque o cara tirava Apartava a vaca pra tirar leite Tá? Então essa é a importância Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui o bezerro Aí o bezerrão, ó Mesma idade Mesma idade Esse bezerro deve estar pesando 200 quilos no máximo Olha já o outro bezerro Da mesma propriedade, tá? Comprei no mesmo dia E da mesma era Olha aí a diferença Então às vezes Quando eu falo pra vocês Pessoal Tá começando agora Dá um pouquinho de atenção mais na qualidade Não tenta ficar fazendo volume não Por quê? Os dois vão sair Praticamente no mesmo tempo Esse aqui vai ficar pronto mais rápido Com certeza Vai gastar menos dinheiro com aluguel Vou gastar menos dinheiro Com proteinado Vou gastar menos dinheiro Com mão de obra Do que aquele fera ali, ó Que vai ficar ao mesmo tempo Vai ficar um pouquinho Vai ficar mais tempo Do que aquele outro bezerro nelore Por quê? Não engora Não desenvolve, tá? O outro bezerro que eu comprei junto Foi cinco bezerros que eu comprei nesse lote Tá aqui o outro aqui, ó Também é um leiteirão Porém desenvolveu mais Aí, ó Olha a diferença Os dois juntos aqui, ó Pasmem É o mesmo bezerro Mesma propriedade Do mesmo lote Olha aí, ó Tá aí Bem pra vocês verem, ó Não desenvolve Por quê? Foi judiado, né? Quando eu falo judiado Não é porque mal tratou não, pessoal Então, pessoal Vou até filmar mais uma vez Pra vocês aqui, ó Os três bezerros Tá? São cinco Porque os outros dois não estão aqui São dois bezerros nelore Bom, olha lá o outro bezerro aqui, ó Esse amarelo ali, ó Deixa eu tentar se aproximar, ó Olha a diferença, ó Aquele amarelo ali é um bezerro Olha o tamanho que está aquele amarelão, ó Ó Como é que está bonito, pesado Olha o outro bezerro aqui, ó Tá? Os dois anelorados Anelorado é bom, né? Ruim não, tá, pessoal? Mas os dois Os quatro Os cinco bezerros são de leiteira, tá? Procedência de leiteira De vaca leiteira Mas, ó Pode ver que desenvolveu melhor, ó Olha o tamanho desse bezerro Olha o tamanho desse bezerro aqui Vou mostrar pra vocês de novo Tem dois gabiru ali Um porém um gabiru Bem maior, tá? E o outro que é o menorzinho Que foi tudo pago ao mesmo preço Aqui, ó Olha o tamanho desse bezerrão Tudo da mesma era Da mesma propriedade Agora, ó Olha o tamanho do outro ferrinha aqui, ó Paguei o mesmo valor, ó Então, por isso que eu falo Que, às vezes É melhor você gastar um pouquinho mais Na genética Porque lá na frente Vai ter que ter um retorno financeiro melhor Beleza, pessoal? Então, fiz um videozinho curto aqui Pra mostrar pra vocês a diferença Do desenvolvimento De um bezerro nelório Ou anelorado Pra um bezerro mais Tucura Mais gabiruzinho Que judiaram muito No leite Beleza? Galera, esse foi o video de hoje Um forte abraço Até mais e valeu! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.